Olá, eu sou a doutora Polônia Salles e a gente sabe que um dos procedimentos mais procurados nos consultórios de todos os dermatologistas é o preenchimento. Nesse procedimento a gente injeta com a seringa e agulha uma substância na pele que na verdade faz um volume. Então se a gente tem uma ruga muito profunda, a gente injeta ali e essa ruga fica mais discreta. Se a gente tem perda de volume em alguma região do rosto, a gente injeta para repor esse volume. Aqui na clínica a gente utiliza o ácido hidrônico, que é um gel que é reabsorvido e a gente utiliza em diversas regiões do rosto a técnica do MD-Coach. Essa é uma técnica em que os pontos são representados por letras e números e eles dizem para a gente qual a quantidade ideal e qual o local ideal que a gente deve aplicar para ter um resultado melhor, para que fique bem natural. Como a gente sabe que muitos pacientes procuram porque, apesar de ter um rosto bonito, eles têm um queixo que se tivesse mais volume ficaria melhor. Então a gente vai mostrar para vocês como que pode se aplicar essa técnica do MD-Coach com ácido hialurônico para o aumento do queixo. Os pacientes adoram porque muitos deles não querem fazer uma cirurgia, tem que ser internado, correr riscos para ter esse aumento do queixo. A gente está usando um gel de ácido hialurônico volumizador. Esse gel é seguro e dura por aproximadamente dois anos. Para quem sente muita dor, a gente pode, antes do procedimento, usar um creme anestésico. Como vocês podem ver, o procedimento é muito tranquilo, é feito no consultório mesmo e os resultados são imediatos. Bom, espero que vocês tenham gostado e é sempre importante lembrar que, apesar desse procedimento ser simples, ter um resultado imediato, excelente, é muito importante vocês procurarem um bom profissional para fazer. O médico deve saber como tratar as possíveis complicações e deve saber como aplicar para que o resultado seja excelente. Não esqueçam de curtir nosso vídeo e seguir o nosso canal. Até a próxima!